Nesse vídeo vamos estar falando de como conseguir as 4.000 horas no YouTube e o que você vai precisar fazer antes de você mandar o seu canal para análise para estar monetizando seus vídeos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Marcos Nicolino. Olá pessoal, estamos de volta em mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago um vídeo bem explicativo para vocês que é sobre as 4.000 horas do YouTube como você vai estar fazendo para bater esses pré-requisitos e quanto tempo você tem para estar batendo essas metas e também vou estar tirando dúvidas sobre os shorts Conta ou não conta como horas de exibições para monetização do seu canal e também vídeos privados e não listados se também conta ou não conta como horas de exibições Recentemente eu consegui monetizar o meu canal aqui no YouTube e para bater essas metas de 1.000 inscritos eu demorei exatamente 6 meses e para mim bater a meta das 4.000 horas eu gastei exatamente 8 meses e isso tudo um total geral de 80 vídeos até eu conseguir a monetização do meu canal aqui no YouTube e já vai se preparando que vem muitas explicações para vocês para conseguir bater essas 4.000 horas de exibições e o nosso primeiro assunto é como você deve estar fazendo para você conseguir estar batendo essas 4.000 horas e o primeiro passo para você estar batendo essas 4.000 horas é você ter impressões nos seus vídeos e você gerando impressões para o seu vídeo você vai gerar cliques em seus vídeos também e tendo cliques nos seus vídeos você vai gerar retenções e retenções vai gerar em horas assistidas e agora eu vou detalhar tudo isso que eu falei agora aqui passo a passo explicando para vocês cada coisa impressões, cliques, retenções vou estar explicando coisa por coisa para você entender muito bem o que eu quis dizer com isso tudo para você não ficar perdido aqui no vídeo e a primeira coisa que a gente vai falar são as impressões as impressões quando você está assistindo o vídeo do lado direito da tela do seu computador ou se você estiver no celular embaixo do seu vídeo as impressões são aquelas miniaturas que o youtube recomenda para você você parte para o vídeo o youtube recomenda mais miniaturas no seu computador do lado direito e no seu celular embaixo dos vídeos e essas miniaturas que o youtube recomenda são todas impressões muito bem, agora você já sabe o que são impressões e é agora que vem os cliques o que são cliques? cliques é quando a impressão é mostrada para uma pessoa que está assistindo o seu vídeo o youtube recomendou o seu vídeo para essa pessoa a pessoa olhou a capa, olhou o título, gostou e clicou no vídeo para estar assistindo então você tem que estar gerando o clique para você estar gerando a retenção e para você estar gerando os cliques você tem que ter um título chamativo uma capa chamativa que chama muita atenção naquela pessoa que está procurando por aquele assunto então agora você já tem as impressões já sabe o que são cliques e para estar gerando o clique é título e capa a pessoa gostou do título, gostou da capa com certeza vai clicar no seu vídeo aí provavelmente vai estar gerando as visualizações dos seus conteúdos e agora que entra retenções do vídeo o que são as retenções do vídeo? a retenção é o tanto de tempo que a pessoa fica assistindo o seu conteúdo assistindo o seu vídeo se o seu vídeo for um vídeo bom a pessoa vai ficar mais tempo no seu vídeo se o seu vídeo for um conteúdo ruim que a pessoa não gosta provavelmente ela vai sair do seu vídeo eu vou dar um exemplo aqui se o seu vídeo está em 10 minutos e a pessoa assistiu o seu vídeo inteiro você vai ter 100% de retenção no seu vídeo quanto mais tempo você conseguir segurar essa pessoa no seu vídeo você vai ter mais retenção no seu canal, no seu vídeo e o YouTube vai entender que o seu conteúdo é bom e vai estar recomendando para mais pessoas e gerando isso recomendando para mais pessoas você terá mais horas de exibições e você vai chegar mais perto dos pré-requisitos determinados pelo YouTube já falamos de impressões falamos de cliques falamos de retenção e agora você deve estar se perguntando quanto tempo eu tenho para estar batendo essas metas esses pré-requisitos determinados pelo YouTube e essa é a grande dúvida do pessoal de quanto tempo tem para estar batendo essa meta, esses pré-requisitos para estar solicitando a monetização do seu canal mas fique tranquilo que eu já vou te explicar se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve para não estar perdendo nada do que eu postar aqui e não se esqueça de ativar o sininho para você ser notificado quando eu postar vídeo novo aqui no YouTube e o tempo para você estar batendo essas metas esses pré-requisitos que o YouTube coloca antes de você solicitar a monetização é de 12 meses caso você não bata essa meta dentro dos 12 meses não tem problema o YouTube só vai contar os últimos 12 meses das 4 mil horas de exibições públicas você pode ter 3 anos de canal o YouTube só vai contar os últimos 12 meses e não importa qual mês que fecha o ano ele só vai considerar os últimos 12 meses e o mais importante de tudo para você se qualificar para o programa de parceria do YouTube o seu canal não pode ter aviso da diretriz da comunidade ativos se você tiver avisos ativos você não vai conseguir estar solicitando para o YouTube analisar a monetização é muito importante que você tome muito cuidado para não estar recebendo esses avisos esses avisos acontecem como direitos autorais e muita coisa vou deixar aqui no link na descrição para você estar lendo os avisos das diretrizes da comunidade para você estar informado o que pode e o que não pode vou deixar aqui na descrição para você estar lendo com mais calma e a nossa última dúvida aí é sobre os shorts se as horas dos shorts contam ou não contam para a qualificação da monetização e a resposta é não as horas dos shorts não contam e não vale para estar monetizando ele não conta junto das horas da monetização e nem os vídeos privados e os vídeos não listados também não valem, não contam os seus vídeos tem que estar públicos para estar valendo aí junto com as horas da qualificação para monetizar só lembrando que os shorts ajudam muito para o crescimento do seu canal ele ajuda a ganhar inscrito ajuda a engajar bastante o seu canal sempre é bom estar postando alguma coisa nos shorts apesar de não valer para as horas da monetização ajuda a ganhar inscrito e está ajudando a crescer o seu canal se você tem um canal no youtube e ainda não verificou o seu canal eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui também nos cards o link de um vídeo meu onde eu ensino como verificar o seu canal do youtube então é só clicar aqui no card ou aqui na descrição para você estar assistindo esse vídeo e estar verificando o seu canal bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do conteúdo e deixe seu comentário também o que você achou do vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí e aí e aí